Olá meninas, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Bem, meninas, eu sou a Tânia do canal Tânia Multi Artes. Então, meninas, hoje eu vim trazer um chaveirinho de EVA. Estou amando aprender coisas com EVA, algumas artes. Então, o que eu tô aprendendo, eu tô trazendo logo pra o canal, tá bom? Olha que chaveirinho lindo. Eu fiz esse aqui. Fiz este branquinho. Olha aqui, esse aqui tá com uma florzinha aqui, esse tá com um pompom. Fiz também o rosa, olha aqui o rosa. Este aqui, meninas, foi o meu primeiro, que eu tava testando. Ficou muito curtinho esse aqui dele, olha. Já esse aqui já ficou melhor, tá vendo? Então, cada vez vai melhorando as peças que a gente vai fazendo. Então, eu vim trazer aqui pra vocês como foi que eu fiz, tá? Eu já tenho uns pedaços já cortados aqui, olha. Ele tem esse verde, esse amarelo. Este azul, tá vendo? Tudo isso aqui eu vou fazer. Mas não vou fazer esse aqui agora não, tá? Com vocês não. Vou fazer um vermelho. Tá aqui, ó. Vocês fazem um molde de um pezinho. Vocês podem pegar esse molde no Pinterest ou no Google que tem. Aí, vocês tiram o tamanho que vocês querem. Passa pra um papelão, um papelzinho. E coloca no EVA, risca todinho. E é só cortar, tá? Eu vou só mostrar assim como foi que eu fiz os procedimentos. Olha, são duas partes. Eu tô usando... Pode fazer liso, assim. Sem ser com glitter. Pode fazer ele estampadinho. Aqui na minha cidade, eu ainda não encontrei EVA estampado. A não ser que eu faça com estampa de tecido. Eu colo tecido, né? E faço, né? Vou testar depois. Mas fica legal também. Então, eu trouxe, vou trazer no EVA com glitter. Esse aqui é o solado dele. Eu já risquei, certo? Cortei. E marquei aqui atrás, onde eu vou fazer... Colocar a alcinha dele, olha. A correia, né? Que chama... Isso aqui, a... Da sandália. A correia da sandália. Então, vou... É isso aqui que eu vou fazer. Aí, aqui... É quase menos de um centímetro, meninas. Pra fazer a correia dele, tá certo? Então, olha. Eu marquei aqui por trás. Porque aqui não dá pra ver direito, né? Olha. Marquei mais ou menos aqui nessa altura. Desse jeitinho aqui do pé. Tá vendo? E aqui, assim, tá vendo? Também. Mais ou menos. É que vocês veem a medida que vocês querem aqui. Vocês podem estar fazendo de outro modelinho também. Eu vou fazer tipo chinelo. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui um pedacinho. Pra estar fazendo a... A correia, né? Que chama... Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu coloquei o EVA aqui, olha. Eu não sei o tamanho da medida de vocês. Que vocês vão fazer. Porque ele vai depender do tamanho do chinelinho, tá? Eu vou cortar aqui, olha. Bem fininho. São milímetros. Eu não sei quantos milímetros. A não ser que vocês queiram a correia grossa, né? Mas eu não quero. Quero ela... Fina. Pode fazer ela um pouquinho mais grossinha também. Corta aqui um pedaço. Vou ver a altura que eu quero aqui, olha. Como aqui já está... Aqui eu venho. Eu vou dar um furo aqui, olha. Corta aqui com a própria tesoura mesmo. Tá vendo aqui? É onde vai passar a... A correia do chinelo. Venho aqui de lado também, olha. Com a própria tesoura mesmo. Tá vendo? Aí eu venho aqui e vou colocar este... Por aqui, olha. Puxo aqui atrás. Tá? Deixo um pedacinho assim. Venho aqui e vejo mais ou menos de onde eu vou cortar aqui, olha. Não é? Sei que já tem alguns canais aí, as meninas fazendo do seu jeitinho. As meninas que trabalham só com EVA. Eu sou muito xerida, quero aprender tudo que eu vejo. Só aqui. Eu não quero aprender só pra mim. Como eu fiz esses, então, algumas meninas estão me perguntando. Como foi que eu fiz, tá? Aqui, olha. Puxa aí com jeitinho, vê a altura que vai ficar. A altura aqui. Aí eu venho com o outro pedacinho, ele coloca aqui no mesmo lugar onde eu coloquei. Aqui em cima. Tá vendo? Tudo é uma questão de paciência e de gostar de fazer. Não adianta vocês fazerem aquilo que vocês não gostam de fazer. Por quê? Porque não vai... Não vai sair bem feito. Entendeu? Deixa eu cortar aqui. Quando a gente vai fazer uma coisa que a gente não gosta, gente... Que a gente não gosta, né? Aí não sai bem feito, não. Já prestaram atenção nisso? Eu mesmo? Quando eu vou fazer uma coisa que eu não gosto... Deixa eu vou aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Eu consigo assim que eu fiz os outros. Poderia tá dando pausa aqui, mas eu não vou pausar não, tá? Se o celular parar, eu continuo o vídeo, olha. Pronto. Puxo aqui, olha. Veja a altura aqui, eu quero. Aqui atrás eu corto um pouquinho. Aqui também. E vou estar colando aqui. Essas partezinhas aqui, olha. Onde eu cortei. Eu colo... Com cola quente mesmo, tá? Eu não gosto de trabalhar com aquela... Aquela outra cola, não. Eu esqueci o nome dela agora. Eu gosto de trabalhar com a cola quente mesmo. Porque de todo jeito cola, né? Não tem pra onde não colar. Olha. Tá vendo assim? Olha. Aqui tá aqui, ó. Posso deixar assim também, ó. Tá vendo? Agora eu venho com o... Vão com a fita aqui de cetim. Essa é a número 1. Vejo mais ou menos na altura que eu quero pra colocar o meu chaveiro. Vai ficar tudo embutido, olha. Aí eu venho assim, olha. Passa o colo aqui. Aqui assim. Passa o colo novamente aqui e coloco aqui atrás. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui. Olha, tá vendo? Vai ficar tudo embutido. Aí eu venho com o meu... Como é que chama? O meu solado. Solado do chinelo. Tá? Assim, olha. Passo cola aqui. Vão com ele aqui assim. Coloco aqui bem direitinho. Bem bonitinho, olha. Tá vendo o solado? Aperto aqui bem pra colar. Olha aqui. Esse tá bem certinho. Às vezes ele passa um pouquinho, mas a gente dá uma cortadinha aqui de lado. Vocês podem pegar também uma serra de unha pra tá lixando aqui pra acertar. Deixa eu pegar a minha e eu já volto. Então, meninas, voltei com uma lixa aqui de unha pra tá ajeitando aqui os lados, olha. Ali, eu tô botando o lado errado assim, tá vendo? Pra o acabamento ficar mais legalzinho, tá? Pra botar a gente... A gente vai botar um acabamento aqui de lado. Olha, dá uma lixadinha. Aí, vocês podem perguntar, ó, Tânia, lixa também, é? Lixa. Também se lixa. Eu vi uma colega fazendo os trabalhos dela de EVA. Que os acabamentos dela, ela dá uma lixada e fica legal, viu? Fica legal. Olha, tá vendo aqui? Olha aqui. Passou um pouquinho. Aí, eu cortei e dou uma lixadinha aqui, olha. Tá? Pronto. Pode deixar assim, pode. O chinelo é de vocês, faz do jeito que vocês quiserem. Assim, olha, tá vendo aqui? Acho que não pegou a cola aqui, não. Deixa eu botar só mais um pouquinho aqui. Pode deixar assim, pode. Só o chinelo é de vocês, faz da maneira que vocês quiserem. Só que eu vou dar um acabamento aqui de lado, como eu fiz nesse. Olha, tá vendo? Então, uma tirinha bem fininha, milímetros, que eu vou cortar da mesma cor. Aí, por falar da mesma cor, vocês sempre coloquem o... Eita, a pistola caiu. O solado da mesma cor do chinelo, que eu achei o que é mais legal. Eu botei esse preto, eu não gostei muito não, mas tudo bem. Porque eu não tinha, né? Depois foi o que eu achei. Esse aqui eu botei um vermelho. Já esse aqui, olha, eu botei um rosa. E esse aqui eu botei o próprio lilás, tá vendo? Então, fica mais legal o acabamento com a mesma cor. Tá? Isso é só algumas dicas aí. Mas quando a gente não tem, né? A gente coloca o que tem. Então, eu vou cortar aqui uma tira bem fininha. Pra eu estar fazendo o meu acabamento aqui de lado, olha. São milímetros, tá? Não me pergunte quantos tem aqui, porque eu não sei. Vejam aí, eu não sei. Posso até tirar a medida aqui pra vocês verem, né? Mas eu só entendo de centímetros. E olha lá, viu? E olha lá. Olha. Eu vou cortando aqui. E vou colar aqui de lado, olha. Aqui de lado. Isso tem milímetros, gente. Milímetros. Um milímetro, tá vendo? Aqui, ó. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Deixa eu pegar minha pistola. Não sei porque essas pistolas de cola quente a gente já derruba, né? A gente precisa estar gravando. Olha, gente. Dá pra não estar colada demais. Defeito, eu coloquei aqui. Que termina ultrapassando, olha. Tá vendo isso aqui? Que é pra uma paciência que a gente tem que ter. Só pra quem realmente gosta de trabalhar com artesanato. É que tem essa paciência de joia aqui, como se deixa. Olha aqui. Tá vendo aqui? Olha, bem certinho. E eu vou colando. Vou passando em toda a extremidade. Não vou pausar o vídeo, não. Tá? Vai ser assim. E nós vamos lá. Vamos continuando. Aqui. Tá ficando bonito. Quem achar feio aí, viu? Sinceramente. Então. Eita, tá balançando, gente. Eu tô batendo no... No... Agora, isso aí é feio. Isso aí é feio mesmo. A gente tá balançando, batendo no suporte do celular. Ô, meu Deus. Principalmente quando a gente estamos apressado, fazendo as coisas nas pés, nas pés. Com medo que não chegue alguém chamando. É o meu caso. Sempre se aparece alguém chamando na hora que eu tô gravando meus vídeos. É dose, viu? Olha aqui, olha. Ele vem até o finalzinho aqui. Tá vendo? Gente, eu não sei nem como é que tá a claridade disso. Olha. Ele vem aqui. Até o finalzinho. Tá vendo aí? Ó, os cachorros já começaram a latir. Pera aí. Só um minuto. Voltei, menina. Fui acalmar os cachorros. Meu Deus do céu. O benditozinho. Pra correr ele latir na hora que a gente tá gravando. Olha. Colei todinha aqui. Tá vendo aqui de lado? Olha. Tá vendo? Colei. E dou mais uma lixadinha aqui. Dou mais uma lixada. Aqui, olha. Pra o acabamento ficar um pouquinho mais perfeito. Tá vendo isso? Né? E os clientes gostarem. Ótimo pra dar agora de lembrancinha nas igrejas. Na dia das mães. Olha aí. Olha como ficou. Posso deixar assim? Deixa. Quiser decorar, decora. Eu vou colocar uma florzinha de rococó aqui, olha. Ou coloca aqui, ou coloca aqui. Vou colocar aqui no meio, tá? Vou botar uma branca mesmo. Que é pra destacar. Eu não tenho vermelha. Então, vai na branca. Já que a fitinha ali do chaveiro é branco, né? E é isso aí. Olha aqui, meninas. Eu venho com a minha argolinha de chaveiro. Pego aqui, olha. Boto a fita aqui por dentro. Abro aqui e passo a argola. Tá vendo? Passo a argola aqui, olha. Dá uma puxadinha. E tá aí meu chaveiro de chinelo. Sandália. Podem fazer outros modelos aí. A criatividade é de cada uma de vocês. Do camoncheia de cola. Ofício, né? É o ofício do artesano. Toda cheia de cola, de queimadura, de furado. Dos dedos furados. As colas queimando. Olha, eu vou fazer outras cores. Olha esse verde. Que lindo. Olha esse azul que eu vou fazer. E o amarelinho, olha. Tá vendo? Então, tá aí, né? Só vim somente mostrar realmente como foi que eu fiz. Porque algumas colegas minhas estavam me perguntando. O vídeo vai ficar muito bem gravado aí, não. Porque eu só faço meus vídeos na expressa. Porque sempre tem alguém me chamando aqui. Aí é um pouco... Enquanto eu não tiver meu ateliê, meu local de trabalho. Vai ficar assim, tá bom? Olha aqui. Eu gostei. O vermelho ficou lindo. Fiz o vermelho. O lilás. Um rosinha. Vocês podem estar fazendo o pé do lado direito, o esquerdo, né? Os dois. Esse aqui, ó. Esse é o lado esquerdo. Esse é o direito. Tá vendo? Vocês podem estar fazendo assim. Qualquer lado. Olha esse branquinho. Esse rosinha. E eu vou fazer as outras cores. Mais um branquinho. E é isso aí, menina. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, eu sinto muito. Mas quem gostou, dá o joinha de vocês. Comenta aí. Qualquer dúvida, só me perguntarem. Que eu responderei. E... É isso aí. Vamos fazer artes novas. Pra gente estar presenteando as nossas clientes, né? Estar de lembrancinha. Na igreja. Na escola. No trabalho. Paz amiga. Então, é isso aí, menina. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Vamos ver o que vai sair, né? Ou um lacinho. Ou uma outra arte. Fui. Beijo. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Tchau.